Olá meninas, bora lá para as novidades de amanhã, sextou, dia 15 gente, dia do cliente, do cliente, então ó, vamos lá, 15% no dinheiro ou no Pix, a gente vai dar a loja inteira, claro, peça de consignação, bolsa não tem desconto, né, como sempre, mas vai ter 15% só amanhã, só sexta, ah, segundo eu vou fazer correio, se você quiser, correio, manda pra gente a palavra, se não, Amanda não, eu quero juntar mais, não tem problema, não manda nada, bora lá que você vai ver o precinho que vai ter, eu já vou falar os preços em 15%, que é débito ou Pix, tá bom, vamos lá, meninas, vamos começar com essa blusa, olha que linda, eu vou rapidinho, porque eu tô atrasada hoje, é de marca boa, tá gente, ó, tamanho 42, ela vai sair 8,50, tá, no Pix ou no dinheiro, que tem 15% a loja inteira, amanhã a gente vai fazer vídeo também, eu e a Carolzinha de roupa feminina, pra quem é de fora também aproveitar os 15%, 8,50, tamanho 42, olha essa da Chita, 8,50, tamanho M, essa daqui, 8,50, tamanho G, gente, aproveita, perdão, tamanho GG também serve, tá, essa daqui, da Malvin, 8,50, tamanho M, gente, aproveita esses 15%, que é só amanhã, hein, olha essa blusa, olha essa blusa, ela tem que lavar, por isso que eu fiz 8,50, tamanho GG, aproveita esse dia do cliente, olha essa, 8,50 também, tamanho G, t-shirt, gente, olha esse cropped, que lindo, esse aqui, ele vai sair 17 reais, novo, tamanho M, 17 reais, esse aqui, ó, tamanho G, manda pra gente no WhatsApp, hein, ó, academia, tamanho GG, 17,50, eu sei que eu falo rápido, eu mostro rápido, mas se você quiser uma peça assim, manda pra gente, que depois eu faço um vídeo detalhadamente da peça, tamanho P, 17 reais, tamanho P, M, perdão, 17 reais, gente, aproveita, amanhã, olha esse vestidinho, ou pode ser até forrinho, né, ele é tamanho 38, 17 reais, olha, gente, tamanho G, 17 reais, tamanho G, olha que linda, 17 reais, gente, 15% amanhã, aproveitem, ó, da K2B, tamanho M, 17, opa, é assim, gente, da K2B, tamanho M, 17 reais, é uma blusinha frente única, tá, que o outro lado tá aqui, ó, linda, olha essa lindeza por 17 reais, tamanho M, mais S1G também, gente, ó, vestidão longo, 17 reais, tamanho GG de malha, mais uma, essa aqui é Malven, nova, 17 reais, tamanho M, olha, gente, que coisinha linda, tamanho P, e olha o preço, 17 reais, essa daqui é tamanho M, ela vai tá por 17 reais, essa daqui da Hering, 17 reais, tamanho P, da Hering, meninas, essa da Divas Yoga, tamanho GG, 17 reais, essa daqui, tamanho M ou G, 17 reais, olha essa que lindeza, 17 reais, do tamanho P, calça jeans, gente, essa daqui vai estar por 17 reais, porque tá faltando um botãozinho só, é com lycra e é tamanho 40, é, bermudinha, 25,50, olha que linda, tamanho M, alfaiataria, esse aqui é um topinho novo da Líquido, tá, 20, 25,50, tamanho M, eu já tô falando com os 15%, pra vocês aproveitarem, gente, saia com o shortinho por baixo, ele é tamanho, vamos ver, tamanho M, e vai tá por 25,50, olha essa daqui, meninas, 29,75, essa calça linda, tá, academia também, ela é tamanho P, olha essa blusa linda, nova também, ela vai sair 29,75, tamanho M, gente, olha que graça esse cropped, ele vai sair 29,50, e ele é tamanho P, essa daqui, ó, John John, gente, 29,75, tamanho 40, olha que linda essa, tamanho G, e ela está por, deixa eu ver, hoje tá difícil o preço, 29,75, gente, 29,75 da Dardac, nova, ela é tamanho G, olha essa calça, gente, de gestante, tamanho 38, e ela vai tá 25,50, croppedzinho novo com etiqueta, meninas, ele vai tá por, deixa eu ver, ele é tamanho P, ô meu pai, só porque a Carol tá com pressa, 29,75, olha essa leg, ela está por 29,75, tamanho G, gente, esse aqui é da Farm, tá, Farm, ele vai tá 35, 29,75, por causa daqui, tá vendo, ó, ela foi puxar pra pôr, tá, mas não é nada, tá, tamanho 38, ô Carol, se você quiser ir, não, daí você fecha lá, gente, olha esse chemise, que lindo, tamanho G, e vai tá por 34 reais, blusa nova, tamanho G, 34 reais, olha esse, tipo uma túnica de rock'n'roll, tá, porque ela é assim, toda estonada, tamanho M, 34 reais, essa daqui é da Fini, gente, olha, blusa com etiqueta, tá, e ela está por 34 reais, ela é tamanho M, nova com etiqueta, olha esse vestidinho da Lança Perfume, é Lança Perfume, é a Morena Rosa, olha, gente, daí vem até o topinho, ele é tamanho P, e ele vai tá por 34 reais, dois coletinhos, ó, também 34 reais, tamanho G, ambos tamanho G, mas veste um M também, olha essa blusa que linda, meninas, aqui, ó, é pra colocar o fone de ouvido, ó, ela está tamanho 38,25, gente, e ela é tamanho M, tá, já estou falando com 15% de desconto, gente, olha essa saia que linda também, 38,25, ela é tamanho M, gente, olha esse vestido, que maravilhoso, ele é tamanho G e ele vai tá por 42,50, mas, gente, esse aqui eu amei, quase que eu peguei pra mim, olha que lindo esse cardigan, ele veste de um M ao G, vai tá por 42,50, vestido tamanho GG, olha o precinho, 42,50, vestidinho da Gap, gente, original, olha, em lese, olha que lindo esse aqui não tem desconto, tá, ele é tamanho G, 50 reais, sainha, tamanho M, gente, 42,50, linda, nova, calça da rainha nova, novíssima, tamanho GG, tá, e ela vai tá por 42,50, vestido da Cantão, menina, vestido não, macacão da Cantão, pantacur, é tamanho G e vai tá por 42,50, olha essa jaqueta, né, olha que linda, da Mokai, marquinha ótima, ela é um tamanho M, vai tá por 42,50, essa túnica, gente, é uma túnica, tá vendo, você põe shortinho, né, olha que lindo, e vem o cintinho, dá até pra saída de praia, tamanho M, 42,50, nova, agora, olha esse vestidinho da Farm, que coisa mais linda, ele é tamanho M, vai tá por 60 reais esse, tá, gente, esse aqui não tem descontinho, esse também é da Farm, macaquinho, gente, olha isso, olha essa cor para o verão, 60 reais tamanho M, esse aqui também é novo, da Farm, ó o valorzinho, 379, aqui no closet, 70 reais, é um macaquinho, e ele é tamanho G, tá, aproveita esse Farm, e agora, a última pecinha da Oakland, nem sei se é assim que fala, gente, o preço dela, na etiqueta, era valor 500, é, 400, é, perdão, 547, é isso mesmo, aqui vai tá por 70 reais tamanho G, olha esse macacão, que coisa mais linda, da Oakland, tá, marquinha top, então, é isso, então, amanhã, 15%, meninas, beijo!